Música Bem, senhoras, nós vamos ver aqui como representar frações. Presta atenção nessa situação. Precoteco cortou a pizza em oito pedaços. Teve alguma divisão aí? Não. Teve. Ele dividiu a pizza em oito pedaços. Valeu. Pingolino comeu três pedaços. Que fração representa a parte que ele comeu? Então, espera um pouquinho. A primeira coisa que você vai perguntar é o seguinte. Houve divisão? Sim. Então, você vai fazer assim. Três, cinco, quatro. Houve divisão de quê? Da pizza. Agora, presta atenção. A primeira pergunta que você vai fazer é o quê? Houve divisão? Sim. Então, está aqui. Agora, você vai e faz a outra pergunta. Dividiu em quantas partes? Oito. Em oito partes? Então, você vem aqui e coloca o oito embaixo. Significa o quê, gente? Que eu dividi a pizza em oito pedaços. Agora, presta atenção. Ele quer saber a parte que Pingolino comeu. Três. Quantos que comeu? Quanto? Três. Certa resposta. Ele comeu três partes. Pronto, senhores. É simples assim. Vamos lá. Como é que se representa essa situação aqui, a infração, senhores? Se dividiu em oito partes, eu coloco aqui oito partes. Se ele pegou três, eu coloco em cima três. É fácil ou não é? Vamos para o próximo exemplo. Mais esse exemplo aqui. Carlinhos dividiu o refrigerante em dez copos. Eduardo tomou dois deles. Que fração representa a quantidade que ele tomou? Espera um pouquinho. Houve uma divisão? Fração. Fração. Está aqui a fração. Agora, a pergunta é, houve divisão de quem mesmo? De que houve divisão? Do refrigerante. Foi dividido em quantas partes? Dez. Então, eu coloco o total da divisão em cima ou embaixo? Baixo. Está aqui, hein? Dez aqui embaixo. Gente, o que significa isso daqui? Que foi dividido por dez. Agora, a pergunta é, represente a quantidade que ele tomou? Dois. Alguém pode me dizer qual foi a quantidade que ele tomou? Dois. Tomou dois? Então, você vem aqui em cima e coloca dois. Senhores, o que quer dizer essa fração aqui, olha? Quer dizer que o refrigerante foi dividido em dez partes e ele tomou? Dois. Duas partes, não é isso? Agora, presta atenção. Tem outra pergunta. E a quantidade que sobrou? Então, espera aí. Espera aí. Aqui embaixo, eu coloco o quanto? Dez. A quantidade total que dividiu. Dividiu por quanto? Dez. Então, aqui embaixo eu coloco dez. Agora, atenção. Aqui em cima, eu quero a fração da quantidade que ele tomou ou que sobrou? Sobrou. Então, vamos pensar um pouco. Eram dez partes. Ele tomou duas. Sobraram quantas partes? Então, eu escrevo o que aqui em cima, senhores? Oito. Agora, a representação de fração, ela pode vir assim, ó, em texto, mas ela também pode vir em figura. E aí, será que você consegue pegar a figura e representar a fração? Sim! Então, vamos ver. Bem, agora que você viu que você pode representar uma fração vinda de um texto, Será que você consegue representar vindas de figuras? Vamos ver? A pergunta é a mesma. A pergunta é a mesma. Esse desenho, ele foi dividido? Sim! Fração. Foi dividido em quantas partes? Uma, duas, três, quatro. Coloco quatro em cima ou quatro embaixo? Certa a resposta. Agora, preste atenção. Eu pintei quantas partes? Então, eu coloco um em cima. Ficou fácil ou não ficou? Dois, quatro. Vamos de novo, vamos de novo. Então, isso aqui tem uma parte dentre as quatro. Agora, vamos para cá. Teve uma divisão? Sim! Fração. Dividi em quantas partes? Então, seis embaixo? Quantas partes estão pintadas? Duas. Duas partes em cima. Dois! Lembrando que eu quero a fração, senhores, das partes que estão pintadas. Certo? Vão lá. Essa figura teve uma divisão? Sim! Fração. Em quantas partes? Três! Então, aqui embaixo é três. E eu pintei quantas partes? Duas. Duas. Agora, vamos lá, hein? Aqui. Teve alguma divisão? Três! Fração. Em quantas partes? Oito. Oito. Coloco em cima ou embaixo? Quatro. Quantas partes estão pintadas? Três. 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 Agora, presta bem atenção aqui. Eu quis a fração da parte que está pintada. Então, você colocou aqui em cima a quantidade do que eu quero, que é a quantidade pintada. Mas agora, eu quero que você diga qual é a fração da parte que não está pintada. Então, agora, eu não quero a parte pintada. Agora, eu quero a parte não pintada. Então, vamos lá. Foi dividido em quantas partes? Quatro. Foi dividido em quatro partes? Quatro. Eu quero a pintada ou não pintada? Não pintada. Então, eu tenho que ver a quantidade do que eu quero, da não pintada. Quantas partes não pintadas tem? Três. Três aqui em cima. É fácil ou não é? É. Então, você. Vamos lá. Que fração é essa que representa a parte não pintada? Quatro, seis. Embaixo, eu coloco o quê? Seis. Porque dividi em seis, certa resposta. E em cima, eu coloco o quê? Quatro. Certa resposta. Eu coloco quatro porque tem quatro partes não pintadas. Parabéns. Você, então. Eu quero agora saber que número que eu coloco aqui, desta fração, que... Hã? Um três. Não. Que número que eu coloco embaixo? Três. Três. Agora, eu quero a parte não pintada. Quantas partes não pintadas que tem aqui? Certa resposta. Agora, presta atenção. Quem quer aqui? Quem quer responder? Pode ser você, então. Você, você. Qual é a fração aqui da parte não pintada? Hã? É oito. Embaixo é oito. Certo. E quantas partes não pintadas tem ali? Tem quantas? Cinco. 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 Certa resposta. Senhores, está tendo alguma dúvida aqui sobre representação de fração? Seu não? Não está? Não está? Você consegue representar a fração do texto? Sim. Você consegue representar a fração das figuras? Sim. Então, vamos para o próximo conhecimento. Tchau. 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 Tchau.